Boa tarde, meu povo! Olha quem veio nos honrar para parabenizar o Cleiton nessa obra, né? O nosso ex-prefeito, João Dado, né? O nosso pré-candidato a deputado federal aqui de Botuporanga, né? É isso que eu tô sabendo, é verdade? Isso mesmo? E ele veio parabenizar o Cleiton, né? Devido a essa obra fantástica que ele fez. Fala aí! Que coisa boa que a gente saber que na nossa querida Botuporanga tem um artista, porque isso aqui é um artista, que faz uma beleza dessa pintura aqui na parede dessa casa. Parabéns ao Cleiton, parabéns à Laura que tá aqui também junto com a gente, que é a netinha da Di, da vereadora de Nova. Parabéns, Botuporanga! Obrigado a todos!